Oa Brasil, Sonex. Sonex eu sou o Sonex. Oa, oa. Tem um aqui para carregar o carro. Não podia entrar nem de boné ali na bagaceira. Tu é doido. Aí, não liberou ainda. Eu vou pedir aqui. Tá, eu vou pedir aqui e já leva ali. Vou pedir o CNPJ. Beleza. Eu vou pedir, né? Me fizeram uma pergunta lá sobre os valores dos frete. Como é que estão? O que sobra para ir em São Paulo e voltar? O que não sobra? Se vale a pena ou não vale? Então, vamos pegar uma caneta. Laranja mesmo, porque não tem mais eu acho. Agora uma folha. Vamos fazer uma continha básica aqui. Tá aqui, ó. Frete. Minha letra é muito bonita. Quando eu subi com a madeira para São Paulo, agora estão pagando R$2.300. Isso eu carreguei de sábado para segunda. E daí, nessa carga, eu voltei com frete de R$1.200. Tá? Total deu R$3.500 de frete para ir e voltar. Daí, vamos botar aqui, ó. Diesel. Comissão. Pedagem. Tá. Agora eu vou precisar de celular para fazer as contas. Já volto. Com o meu... Com a minha... A minha conta. Aí, ó. Fiz as minhas contas. Levaram em questão. Falar de valor de frete. Subiu um pouquinho esse valor. O frete da madeira eu sei que foi para R$2.300. Tava R$1.900. Foi para R$2.300. Agora o frete da farinha que nós carreguemos lá era R$1.400. Eu não sei para quanto que subiu. Eu fiz o acerto semana passada e eu nem vi quanto que subiu. Mas creio eu que não subiu muita coisa. Eu botei R$1.500 ali para ser ao menos. Tipo assim. Ah, digamos assim que tenha subido por R$1.800. Que eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Mas digamos que tenha subido por R$1.800. Mas eu botei R$1.500 ali. Dei para vocês verem. Aqui, ó. Tá que nem eu falei ali, ó. Frente da madeira R$2.300 mais R$1.200 que eu voltei. R$3.500. Daí o diesel. Para ser pouco, o cara gasta R$280. Mas com madeira geralmente o cara gasta R$300, R$320 litros. Eu botei R$280 que é o tipo que o cara gasta com farinha, né. Digamos assim. Carregado de farinha. Dá R$1.680 de diesel. A seis pila eu botei. Não sei quanto é que tá o diesel. Dei de comissão. Minha comissão. Valor do frete dividido por vezes 15% dá R$525. Pedágio de ida e volta. Só da réis eu botei. Sem o do rodanel, sem nada. Só o da réis dá R$108 pila. E daí volta. Aí tem o do rodanel que vai dar mais um... mais um 20 pila. Dá R$130 pila. Digamos assim, mas eu botei só o da réis. Ó, dei total de despesa com diesel. Minha comissão e pedágio deu R$2.313. Dei menos o valor do frete. Essa sobrou R$1.187. R$1.187. Mais subindo com a madeira. Porque a madeira e o frete é melhor. R$2.300 estão pagando. E agora olha o frete do... tipo uma carga da Belarina. Que eu botei R$1.500 que fosse. Eu botei o valor de R$1.200. Que é uma carga tipo assim... É uma carga que o cara carrega boa de São Paulo pra Curitiba. R$1.200. Assim, pra ser bastante. R$1.100, R$1.200. Aí o valor do diesel eu botei o mesmo. R$1.680 pila de diesel. R$280 litro. A comissão diminui um pouquinho por causa do valor do frete. R$405 pila de pedágio. E aí de despesa deu R$2.193. Aí o frete R$2.700. Sobeu R$500 pila. Digamos assim. Então... O cara nunca pode se basear tipo uma viagem pela outra. A viagem com a madeira deu boa. Sobeu R$1.187. Agora vamos botar assim. Uma viagem que eu carreguei farinha. Deu R$500 pila de lucro pro caminhão. E tipo... A farinha... Nós carregamos toda semana. Tipo... Ó... Eu carreguei madeira domingo. Daí ontem eu carreguei a farinha pra subir. Aí eu vou... Creio eu que amanhã... Eu carrego farinha pra subir de novo. Daí digamos assim ó... Amanhã eu vou subir com farinha. Eu vou fazer três viagens na semana. Ó... Vai dar... Dois... Dois mil. Dá um R$2.500 de lucro. Por semana. Com caminhão. Passa a ser bastante. Tá ligado? Passa a ser bastante. E o cara tem que fazer três na semana. Três na semana. Se o cara fazer duas... Já vai dar só R$1.500 pila. Digamos assim. Então... É muito pouco. É muito pouco pra um caminhão. Que o cara estoura um pneu... Estoura um pneu... É... É três pontos um pneu. R$2.800 um pneu. Estoura um... Um motor... O cara fazer um motor é R$30.000. Mais... Vinte dias parados. Um mês parado. Tá ligado? E... É muito gasto... Pra pouco retorno. Então o caminhão é um troço que não... Não vale muito a pena. Olha... Dá elas pra elas. Gente ó... Eu quase empatei no ganho com o caminhão já. Ali ó... Na primeira ó... Na primeira viagem... Eu ganhei R$525 de comissão. E nessa... R$405.000. Já deu R$925.000. Só que esse R$925 é meu. Tipo... Eu não tenho... A única despesa que eu tenho é com comida. Então... Não tenho despesa com pneu. Não tenho despesa com pedagem. Não tenho despesa com óleo diesel. Não tenho despesa com prestação. Não tenho despesa com seguro. Não tenho despesa com nada. A única despesa que eu tenho é minha comida. Então... Às vezes o cara tem que botar muito na ponta do lápis. Pra ver se vale a pena. O cara ter um caminhão do cara. Ou o cara... Trabalhar de empregado. Em um momento... Assim... Que eu penso no meu pensamento. Do jeito que tava pra caminhão agora. É bem mais enquanto o cara trabalhar de empregado. Do que o cara... Do que o cara ter um caminhão. Bateador de cabeça de pneu. De diesel. De manutenção do caminhão. De parcela. De... Parcela de seguro. Olha... É bem mais o cara... Trabalhar de empregadinho. Do que o cara ter um caminhão do cara. Ah... Mas vai ser teu. Não sei o que. Vai ser meu. Sei. É um... É um sonho do cara. É o meu sonho ter um caminhão. Quem é que não sabe. Só que agora no momento não tá. Não é o... Não é... A hora pra se ter um caminhão. Porque tá complicado. Do jeito que tá as fretes aí. Ó. Olha esse sapinho. Do jeito que tá as fretes. Não dá. Do jeito que tá as fretes. Do jeito que tá o óleo de diesel. Do jeito que tá o preço. Tudo de cara. Não dá pra querer. Então... Isso aqui é uma... Tipo... É mais ou menos... O que sobra de um caminhão. Tipo... Em uma viagem. Mais ou menos. Nisso que aqui eu não botei. Tipo... Não teve nada de despesa. Teve a despesa ó. Tipo... Teve despesa de cardan. Semana passada. Teve despesa de... De pneu. Teve despesa de... Eu arrumei o cano. Escape ali. Que tava quebrado aqui. Tipo... Eu não botei nada dessas despesinhas. Botei o que sobrou. Mas ó. No cardan já foi quase dois mil reais. Tá ligado? É ó. Dois mil reais ó. Duas viagens foi pra arrumar o cardan no caso. Digamos assim. O cara tem que fazer duas viagens na semana pra fazer uma manutenção no caminhão. Então o caminhão não te dá um retorno assim pra... Que o povo pensa que dá. Não é assim? É bem complicado. Bem complicado mesmo. Por isso que eu penso muito, 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 muito. Já apareceu a oportunidade de comprar caminhão. Só que... Não é o momento. Na hora que as coisas dão uma melhorada, talvez eu... Meio tacado no caminhão. Porque... Eu não quero comprar um caminhão pra dizer que eu tenho um caminhão. E tipo... Um... Tipo trabalhar aqui ó. No último assim. Tipo... Ah... Com a cabeça quente procurando carga e pagando conta e coisarada. Eu prefiro trabalhar na minha. E ter um caminhão e ter essas preocupações. Só pra dizer que eu tenho um caminhão. Então... Não tem futuro. Não agora. Não que eu não vá ter um caminhão né. Meu sonho é ter um caminhãozinho. Deus lembre. É o sonho do cara né. Tipo... Eu to trabalhando com isso. Pra ter meu caminhão. Mas eu não vou me abafar. Bolar. Bolar e dar um... Digamos uns cinquenta mil de entrada. E financiar o resto. Pagar uma prestação de três contos por mês. Não era assim. Não era assim. Mais fácil cara tipo... Juntar uma graninha. Juntando e juntando. Nem que demore dois. Três. Três anos. Quatro anos. Mas o cara ir lá e comprar um caminhãozinho já. A vistinha. O cara não pode ter pressa. Tudo no tempo de Deus. E é isso aí. E não desistir né. Não desistir do sonho. Correr atrás. Batalhar todo dia. Acordar cedo. Coisa que eu não consigo muito acordar cedo. Mas temos aí batalhando todo dia. Dando o meu máximo. Pode conquistar o sonho né. Então é o que eu falo pra vocês. Não desista. Corre atrás. Batalha cedo. Trabalha de manhã. Meio período. De noite. De motoboy. Sei lá. Faz os corrents. E uma hora tudo vai dar certo. Só o cara não desistir. Que no final dá tudo certo. É nóis. Temos junto. E tchau. Vamos esperar pra carregar aqui. E tudo certo. E mais tarde teremos livezinha pra casa. Tchau. Obrigado.